E aí Vai, pode ser Fechou É quem entrou primeiro na quadra, né, velho? E aí, tem que ir lá? Vai, 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 vai. Eu e o Deníta corremos lá todos sem nós. Não, não, não. O que é isso? Quanto tempo que grava aqui? Sete minutos. Tem tempo aí a partida? Sete minutos. É bom que gravando aqui tem... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos conversar com o presidente do Alcarrá e ver se ele quiser que tem o poder de ultralimentador. Nossa, tá cheio! O que é isso? O que é isso? O Tardê vai entrar no lugarzinho, o Dani Linha. O Tardê vai entrar no lugarzinho, o Dani Linha. O Tardê, lá vem o Tardê Linha, o Tardê. Olha o palco, olha o palco. Ele é o palco. Você é o palco. Tá direcionando aí, né? Mais ou menos. Tá. Ele riu, velho. Ele riu. E aí, coloca de fora, hein? Daqui pra lá. Eu, Juninho, e os outros dois que estão atrás. Aaaaaah! Que empataço! Eu tenho a linha aqui, eu não vou? É quatro, não é, né? É dar um marco do seu, marco do seu não. É, tá muito lindo, meu tio. Tá aqui, não. Tá aqui, não. Ah, tá aqui. Tá bom. Ah, tá bom. Ah, dá um marco do seu. Ah, dá um marco do seu. Ah, oi, nossa, velho, mano. Mas não vai ter não, gente. Isso não vai ter de frente. Meita, hein, meita. Ô, nossa, velho, mano, mano. Você tá doido. Nossa, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ó, tem uma máquina saída lá, aqui, ó. Ô, 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 ô. Tá mal com o carro. Vira, velho. Vira, velho. Vira, velho. Vira, velho. O que é isso? Parece que ele vai receber aqui, ó. Vem com ele aqui, ó. Aí, ó. Tocou? Isso. Tocou? Ah! Pegar, gente. Só deixa eu levantar aí. Pegar, ó. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Tiago voltando da velha forma? Vai, velho. Escalanteaca. Vai, velho. Vai, velho. É, velho. Vai, velho. Vai, velho. Mas esse empato tem mais dois minutos. Vai aí, vai aí. Tem dois times. Tem dois times. Tá. Quem que tá de primeira? Tá na câmera. Nosso quarto aqui. É? Que moroso. A grade, mano. Quem que é? O baiano ou você? É? O baiano tá no seu time? Ô, acabou.